No Show da Vida, um dia não é espelho do outro. E cada domingo vale sete dias, todos diferentes. E tudo continua mudando tão rápido, que de repente, até quem estava do nosso lado, mudou. Né, Maju? Agora é a gente, Poliana. Aqui divididas, mas a partir de hoje... Juntas! A força feminina conduzindo o Show da Vida.